Na montanha eu estou, sozinho, sem ninguém Aqui encontrei a paz, que lá embaixo não tem Aqui tudo é tão calmo, é tudo mais bonito Vejo as lindas flores do império e o céu azul no infinito Na montanha encontrei paz, amor e felicidade Aqui tudo é tão sincero, sem malícia, sem maldade Na montanha encontrei paz, amor e felicidade Aqui tudo é tão sincero, sem malícia, sem maldade O mundo tão bonito, quando criança eu sentia O tempo acabou com tudo, não era isto que eu queria Jesus Cristo sofreu tanto, foi exemplo de humildade O povo já esqueceu tudo, só pensa em luxo e vaidade Na montanha encontrei paz, amor e felicidade Aqui tudo é tão sincero, sem malícia, sem maldade Aqui tudo é tão sincero, sem malícia, sem maldade Aqui tudo é tão sincero, sem malícia, sem malícia Bem-vindo... Aqui tudo é tão sincero, sem malícia Tchau Tchau Tchau